Fiz essa canção pelo tesão que o anão sentia na mulher barbada. Pelo domador que violou a menina das aves na jaula dos animais. Pelo espectador e o tatuado que morreram de mãos dadas num pacto entre anormais. Fiz essa canção pela solidão e a tristeza do palhaço. Eis minha canção para a equilibrista que lá em cima perde o passo. Para a bilheteira que bebe estriquinina pela moça dos balões. Fiz todo o meu amor para o homem bala atirado nos leões. Fiz essa canção para a contorcionista que padece da coluna. Para o engolidor de fogo cheio de bronquite e no escuro ainda fuma. Pro ilusionista que se enforcou na estola e viu na cartola o mar. Para o atirador que voltou a faca contra a própria jugular. Bordei essa canção com o paeter que há no lixo Onde as glórias renascem memórias Mães Mães